Olá, súmula vinculante 50. Vamos direto para o enunciado. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Vamos lá, gente. Se vocês forem lá ler com um pouquinho de cuidado o artigo 150 da Constituição, vocês vão verificar lá que existem algumas regras com relação à Constituição e a criação de impostos e leis tributárias. E um desses princípios básicos é o princípio da anterioridade. E o princípio da anterioridade quer dizer que você não pode cobrar, criar uma lei que mexa nos impostos ou crie impostos naquele ano. Ou seja, o que aconteceu aqui na verdade foi o seguinte. Chegou no dia 10 de janeiro, o prefeito foi lá e mudou a data do recolhimento do IPTU. Ou então o governo federal foi lá e alterou a data para a declaração de imposto de renda. entraram com ações falando, olha, isso tem que respeitar o princípio da anterioridade. Como é que você cria uma lei em janeiro e quer que ela se aplique agora em abril? Você adiantou para eu entregar meu imposto de renda e iniciar a declaração em fevereiro? Isso é inconstitucional. E aí o STF foi lá e disse o seguinte. Não, a mudança da data para recolhimento do pagamento do imposto não mexe na base de cálculo, não mexe nos fatores, nos pontos estruturais do imposto. Só mexe na data de pagamento. Então ela não precisa respeitar nem a anterioridade, nem a noventena. Não precisa respeitar nada. Só mandar pagar. Ou seja, se o estado, o município, o governo federal tiver com caixa muito apertada e quiser adiantar a cobrança de imposto, o pagamento de imposto, vão lá, adiantam e pode adiantar para a semana que vem, para amanhã. Por quê? Porque isso não precisa respeitar o princípio da anterioridade. Qualquer princípio relacionado ao cálculo ou à criação do imposto. Foi isso que foi colocado nessa súmula tão pequena. Ok? Eu vou deixar aqui na descrição um julgado para entender a rácio, o raciocínio dessa decisão. A gente chama de rácio descendente. Eu vou deixar aqui na descrição. É uma súmula que às vezes nos criam alguns embaraços e complicações, mas eu acho que ela é bem simples. Ou seja, a norma que altera o prazo para recolhimento, o pagamento da contribuição do imposto, perdão, da obrigação tributária, não deve sujeitar esse princípio da anterioridade. Ou seja, não tem que ser feito no ano anterior, não. Pode ser feito naquele ano ali que vai ser pago aquele imposto ou aquela obrigação tributária. Tá bom? Espero ter ajudado. Continue conosco. Estamos aqui no finalzinho das 56 súmulas vinculantes do STF. Um grande abraço. Por favor, se inscreva no nosso canal. Até mais. Tchau. Tchau.